Muito bem, Bariane. No casamento da culinária não tem nada mais comum do que o arroz com feijão, né? Aliás, é sinônimo de coisa comum. Ah, esse é arroz com feijão, né? Que hoje eu sei que você vai falar dos casamentos na culinária. Os casamentos na cozinha, né? É, casamentos que deram certo, né? Que deram certo. Não tem divórcio, né? Não, é igual você fala arroz com feijão. Então, tem coisas assim que são associadas. Primeiro a gente precisa falar que a cozinha de hoje modernizou. Não tem mais aquele sabor da cozinha antiga, né? Hoje é o freezer, é o forno micro-ondas, né? O desficiador. Então, eles facilitaram a comida congelada, que já tem, já faz. Então, naquele tempo, tinha as coisas. Ninguém servia um doce, uma goiabada, uma marmelada, um doce figo, né? Sem queijo, não era? Então, até tinha aquele ditado, né? Que marmelada e goiabada e macarronada sem queijo, mesmo que abraço sem beijo, né? E também esses casamentos assim. Por exemplo, o limão. O limão é associado, a limonada é com água e açúcar, né? É. Na caipirinha já é com cachaça, né? Com pinga e com açúcar. E o quiabo, por exemplo, né? Quiabo com angu, né? Com angu. Quiabo com frango, né? É. E depois... O frango ao molho, que é uma comida bem mineira e bem goiana, né? É. Você tem essas associações aqui, o quiabo, a abobrinha, né? É. O feijão, por exemplo, feijão tropeiro, né? O feijão com torresmo, o feijão com ovo, feijão com farinha, né? Depois a rapadura também, nesses farnelos que eu viajava assim, era a rapadura com a farinha, era o feijão com a farinha e pamonha, por exemplo. Antigamente fazia pamonha, né? Porque a pamonha, a pamonhada, hoje em dia não é um prato mais, né? Já é uma sociedade, é uma festa, é um evento, né? Que acontece, a pessoa vai fazer. Então fazer esse café. Hoje toma pamonha com o quê? Com refrigerante. Olha, tem umas coisas, uns casamentos, vamos dizer, casamento da roça que são interessantes. Por exemplo, pamonha com leite. Você já comeu? Já, ué. Já, né? Pamonha com leite, é delicioso. Outro casamento interessante, a mandioca com torresmo, ou torresmo com mandioca, né? É, carne assada com mandioca, né? Agora, o melhor nosso aqui, da nossa região, é o arroz com piqui, né, Boi? Arroz com piqui e leitoa também. A leitoa tem que ter o tutu, né, no feijão e tem que ter uma cachaçinha antes. E também, além, de primeiro a gente ia sair, ia pescar, caçar, ia para a escola, era pão com salame, né? A pessoa levava pão com salame. E outro casamento, o que que é? Café com leite, né? Café com leite, também é comum. Café com leite de manhã. Então, tem essas coisas que hoje ela não usa mais, porque tem ranchonete que faz outras coisas e dá mais trabalho, né? É, a cozinha se modernizou com a influência de várias cozinhas internacionais, né? E regiões, o Brasil é muito grande, então você tem regiões com influências em... Uma coisa, por exemplo, que não usar de primeiro, e hoje todo mundo, esses meninos, esses rapazes, tudo usa, é o que que é? É comer manga verde com sal, né? É, mas isso é antigo. É, manga verde com sal, antigo. Manga era um perigo, né? Bom, não é do seu tema, já é do meu. Pois é, porque... E agora nos casamentos que não dão certo, por exemplo, manga com leite, né? Não dá, não podia fazer. Pepino, né? Pepino, de jeito nenhum, não podia, não podia... Aí, você já, por exemplo, você já chupou abacaxi e bebeu água depois? É, ruim demais. É, comer mel, por exemplo, mel para depois dar, então tem coisa que não dá certo, né? O mel com água depois, o abacaxi também não dá certo. Mariane, mas está na hora de capar o gato, vamos, né? Vamos capar o gato. Pois é, nós já mostramos os casamentos que deram certo, aqueles que não deram, né? É. De qualquer forma, a nossa cozinha é muito rica e dá para fazer muitos outros casamentos. É, é uma questão da invenção, né? É, é o que dizia a Coralina, né? Cozinha é uma coisa meio infinita, você vai inventando. Uma coisa cria a outra, não tem jeito. Os ingredientes hoje, variaram demais, né? Tem quase tudo pronto, então a cozinha mesmo é tradicional, aquela típica, onde tem os bons casamentos, né? Nem. Nem.